Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é batom da semana. Fazia um tempinho que eu não gravava batom da semana, mas como a gente tá em ver daí, então vamos soltar vídeo, tudo quanto é vídeo que a gente tem direito. E eu vim trazer pra vocês um batom que eu estou simplesmente apaixonada, inclusive ele entrou na minha lista de favoritos, eu tô usando esse batom direto, que me acompanha aí nas redes sociais, viu que eu já postei várias fotos com esse batom que eu estou usando, que é o batom caramelo da Dylos. Nude, cada um tem o seu, então é o batom líquido, líquido mate, que é esse aqui, ó. Gente, fala sério que batom é esse? Eu estava louca atrás de um batom nessa tonalidade aqui, porque fica muito bonito nas fotos, aqui com iluminação parece um pouco mais claro, mas esse batom fica lindo, lindo, lindo. Pra quem gosta de maquiagem nos tons de marrons, é ideal. Esse batom é maravilhoso, eu tô usando ele direto. E o que eu gostei desse aqui, tá? Eu já tinha outro da linha que eu ganhei na Hair Brasil, esse aqui é o crema. E esse aqui é o caramelo que eu tô usando, que é um marronzão, assim, que eu estou amando, amando, amando. E olha aqui, olha ele aqui. Tá? Então são duas tonalidades bem diferentes, ambos são da linha Nude, cada um tem o seu. Quem usa os batons da Dylos há algum tempo sabe que alguns batons da Dylos acabam craquelando um pouco mais. Um tempinho, assim, que você já tá com o batom, você começa a sentir ele nos lábios. Mas ele tem uma mega pigmentação, ele tem uma textura, assim, bem agradável. O cheirinho dele é super agradável, assim, bem agradável. Ele tem um cheirinho de doce, eu não sei o que é, não sei se é paunilha, eu não sei o que é o cheirinho dele. Antes, se vocês lembram, os batons da Dylos tinham um cheirinho bem de química, parecia cândida. Mas agora esse cheirinho tá super agradável, mudaram super bem nessa proposta. Ele tem uma durabilidade de umas seis horas, mais ou menos, nos meus lábios. Se você comer coisas muito gordurosas, vai sair sim. E, como vocês sabem, eu falo muito, né? Então acaba saindo mais no centro dos lábios. A linha da Dylos é composta por oito batons líquidos e oito batons balas. Isso varia de acordo com o lugar que você vai comprar, mas eu vou deixar as informações no post lá no blog, tudo direitinho. E também essa linha tem esmaltes que você consegue combinar, né? O esmalte, batom, tudo, então, assim, tudo nude nessa vida. Transferência, ó, já tem um tempinho que eu passei. Ó, não transfere. Se você passar um lip balm antes, vai reduzir essa sensação de que tá esfarelando um pouquinho. São oito cores aí pra vocês se jogarem, vale super a pena. Eu gostei bastante dessa versão de batom da Dylos. Eu espero muito que vocês tenham gostado da escolha de batom da semana. Fazia um tempinho que eu não gravava pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Dá aquele joinha pra ajudar a divulgar meu canal. Se inscreva aqui no canal, compartilha com a mãe, com a amiga, com as inimigas, com todo mundo. Vamos fazer essa farofa toda crescer. Um super beijo em cada um de vocês que está aqui. Fiquem com Deus. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. E até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho